Happy Hanukkah! Nesse momento, tá todo mundo de ressaca. Eu já tô rouco por causa do Natal. Todo mundo encheu a cara, comeu. E agora tá rolando o quê? Arrequentado da marmita do Natal com o resto de peru, o resto do arroz com vapaça no jeito. Lembrando que o Natal esse ano não foi tudo isso aí que vocês imaginam, né? Porque o Brasil tá caro. Então, mano, o peru foi pequeno, a ceia foi bem menor. O peru tá normal o ano inteiro, né, Madal? O peru pequeno é uma coisa que a gente conviviu o dia inteiro, cara. O dia inteiro? O amo todo. Então é o seguinte, a gente tirou aqui o Amigo Secreto do camisa. Tá mostrando aqui o pessoal. Eu vou fazer igual no Zicapédia. Bom dia, classe! Bom dia! Antes da gente começar o Amigo Secreto, eu queria chamar aqui o Paide. Palma pra ele! Paide! 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 Chega aí, Paide. Chega aí, chega aí, chega aí. Isso aí. Beleza, mano? Você sabe que você, ao longo do ano, se transformou num personagem icônico do camisa. Porque o camisa tiver 20 anos e 20 milhões de inscritos, os caras falaram, lembra lá no começo, o primeiro grande personagem... Eu falei, não vai ver a... Porque é o relógio do Paide. O apelido é de Paide? O apelido é de Paide? De Paide Família. De Paide Família. E... Viste banho, né, mano? Parece que eu sou... Tô escondendo alguma coisa, né? Eu B.O. Não sei, não sei... Não é que nem você, né, mano? Você não é de máscara, né, mano? É uma curada, né? Tem que revelar aqui, né? Vamos revelar o Paide Família aqui no Brasil, Magalzão? Você tá em outra dimensão aí, tirando unha. Só queria comentar, belo relógio. Papai Noel foi legal com você. Parece que foi belo. Olha que esse aqui no centro, você vai ser tomado, tá ligado? Só apertar aqui, ele vira um boneco do Ben 10. Ele vai virar o... Vira o boneco de quatro braços. Vira o bonequinho do Comandos e ação, mano. Isso aqui é aquele que você tem que alimentar. Bolívia não sabe o que é Ben 10, né? Não! Cada um com as suas referências fala disso. Você é reconhecido na rua ou por causa da imagem que ninguém te reconhece? Ah, mas por enquanto... É a minha filha e minha esposa que me conhecem. Eu não tinha essa pergunta. É que a filha dele só chama pelo primeiro nome, pai, sob nome de família. Então é o momento que todos esperavam. Vem pra cá, meu querido pai de família! Palma! A gente não sabe o tanto que é feliz, tá ligado? Você tá de sapatênis. Pega o sapatênis aqui. Porque os caras falaram que hoje ia ser um momento especial do canal. A revelação do pai de família. Palmas, meu pai de família! Agora vocês conhecem o rosto da pessoa mais autoastral, velho. O pai de chegou, botou o terror. O pai de chegou, botou o terror. Você botou o terror, você veio aqui pra botar amor. Na verdade... Pra você, agora de cara limpa, em vez de botar o terror, que é o que você faz o ano inteiro, fingir que você foi um bom menino e mandar uma mensagem de Natal emocionada pro Brasil. É isso, galera. O Brasil tá te olhando nos olhos agora, de verdade. Aqui vai um recado do pai, gente. Muito amor aí. Um Feliz Natal pra todo mundo. Agora que vocês estão me vendo aí, acho que vai ficar mais fácil a nossa comunicação. Agradeço aí todo o apoio aí durante uma hora. Fala lindo, meu velho. E agradecer aí, né, em nome da equipe aqui do Camisa aí. E o apoio que vocês deram aí, todo esse ano aí pra gente, inclusive pra mim aí, que também foi uma surpresa muito legal estar aqui na frente também, poder sempre estar falando coisas legais, trazendo muito amor e palavras de sabedoria. É isso aí. Tamo junto, hein? Sabedoria. Maravilha. Então você quer ter a honra de começar o Mix Secrets? Você pega o seu presente na árvore e aí você começa a dar dicas de quem que você tirou sem revelar até a gente adivinhar. Acima de tudo, foi uma surpresa, né? Fiquei muito emocionado de ter tirado essa pessoa, não imaginava. Ih, tava puxando só isso. Enfim, quem será que é? Não, dá mais alguma dica. Foi só essas dicas. Eu acho que é o Mutuca, né? Mutuca? Acho que é o Mutuca. É o Marcelo. Essa camisa feita. Não é o Magal e nem o Mutuca. Quem será, hein? Se deu pra mim, nossa. É alguém do Camisa 21? Vamos falar todo mundo. Alguém não disse isso. É o Bolivão! Peraí, moção. Na moral, isso foi a melhor coisa do mundo. O cara não deu dica nenhuma, velho. É um presente da hora? Um sapatão irado. Um sapatão irado. Ah, é um sapatão irado, velho. Pô, louco. Olha, ele deu um presente da hora, a caneca do Bolivão, ó, assim... Isso, segura aí, Paide. Que é isso, Paide? Demais, mano. Obrigado, velho. O Paide é o cara mais alto astral desse lugar, velho. Pô, olha isso. Da hora a camisetinha. Tá, cara. Primeiro que eu gostaria de falar, que se eu tirasse qualquer um de vocês, eu ia ficar feliz. Essa equipe aqui é do... Eu gosto de todos vocês, então eu ia ficar muito feliz de tirar qualquer um de vocês. Isso eu tô falando do fundo do coração. A gente teve um ano difícil subir um canal assim, mas a gente tá um timinho encadido na raça, dando carrinho, bica pra lateral. Não é isso? O cara que eu tirei é uma pessoa muito dedicada a esse canal. Não é uma gala. Posso ir no banheiro? Mas essa pessoa veste a camisa de verdade, 21. É uma pessoa que tem um coração muito bom. Só que essa pessoa tá correndo alguns perigos. Então, eu me senti na obrigação de comprar um presente praticamente paternal. É o Marcelo, então, de Nova Odessa mesmo. Marcelo de Nova Odessa. Ué, que você mora num lugar com esse, gente, bandido. Marcelo de Nova Odessa. É o Marcelo de Nova Odessa. Novo Odessa, Novo Odessa, Novo Odessa, Novo Odessa, Novo Odessa. É o seguinte, eu acho que tudo isso que eu falei é verdade, mas eu acho que, nesse momento da sua vida, você tá precisando, talvez, canalizar a sua energia pra outras coisas. Um pouco mais de fé, um pouco mais de sabedoria, um pouco mais de disciplina. Por isso que eu te dei esse presente. Tem até mesmo. Nossa. Eu achei que, mano, é sério? Tá, vamos lá. Caralho. Fé. Bota, bota, Marcelo. É um terço. Pouco fé. Sabedoria. Minutos de reflexão. Lê aqui, ó. Muito bom. Busque significado em suas ações e controle sua vida. Obrigado. Mas agora é teu presente. Um presentinho de verdade pra você, Marcelo. Fala, Marcelo. Valeu. Olha aí, galera. Valeu? É nóis. Obrigado, mano. Tamo junto. Mas é sério mesmo que você achou isso? O quê? Afei, véi. 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 Bom, bora lá. A pessoa que eu tirei... Eu me surpreendi com a pessoa que eu tirei. Eu falei, caramba, véi. É uma pessoa muito gente boa que tá sempre disposta pra tudo que a gente precisa. Sempre, sempre. O cara faz ali pra ontem as coisas. Não vai ser o nunca. Além de tudo, ele tem uma coisa aqui. A cobra. Que poucas pessoas têm. É o Nelson. É o Nelson. O cara é legal. O cara é trabalhador. O cara tem muita história pra contar. Mas o que mais impressiona mesmo é esse braço que ele tem que... Aê, Nelson! É o Nelson. É o Nelson. Aê, Nelson! Pô, cara, muito obrigado, hein, Marcelo? Esse presente tem a ver com o que eu trouxe pra você de novo dessa. E também tem a ver com o gosto musical que você tem. Então... Glória a Deus! Que é isso? Olha só, galera! Essa pessoa que eu preciso dar esse presente é maravilhoso. É uma pessoa... Gente boa. É uma pessoa verdadeira. Teve um dia, certo dia, que ele deu um testemunho aqui que impressionou todo mundo, sabe? E foi uma pessoa que eu fui lá buscar na raiz mesmo, né? Que é um cara... Torcedor... Assim... Fanático, né? É igualzinho eu, corintiano, doente, sabe? Então a dica é assim... Acho que todo mundo deve saber, né? Não! De quem que eu tô falando, senão? Rude! Kevin! De quem? Rude! Rude! É o Magal! É o Magal! É o Magal... Se f��도 com qualquer um aqui ele tava... É um babaca! É um... Trata mal aos funcionários! Eu begui a polha, o som... O que é isso? Olha o Magal! O que é isso, Garçai? Camisa nova, artilheiro. Pô, Nelson, obrigado, cara. Pô, mano, os presentes vão, mano. Galera, infelizmente, fui sabotado porque ao questionar Marcelo, não que eu não tivesse dinheiro pra comprar um presente decente, mas eu vou questionar ele e falar assim, Marcelo, é pra dar presente zoado, né? De sacanagem. Ele falou que era, então assim... Essa pessoa é uma das únicas que eu não tratei mal ainda aqui. Mas pretendo... Não tem. Mas também é uma pessoa dedicada. É uma pessoa que eu gosto bastante. E fiquei bem feliz de saber que era uma pessoa que também tinha um carinho por mim. Mas é uma pessoa que tem que aprender muito ainda sobre futebol. Porque é uma pessoa assim que não tá muito ligada, né? No futebol raiz. Então meu presente tem a ver com isso. E mostrar pra pessoa que o futebol é o quê? É Campeonato Sul-Americano. É Libertadores. É o Enzo do Camisa. É o Enzo do Camisa? É o Enzo? É o Enzo? É o Enzo? Olha como é que o Enzo veio. Que bom nessa bota, hein? Vai, Kevin! Vai, Kevin! Vai, Kevin! Vai, Kevin! Valeu! Já tratei mal? Não, pô. Ainda não. Veio com a camisa do Arsenal hoje. Poderoso Arsenal. Abre um presente que eu vou te explicar. É a camisa do Atlético Paranaense assinada por todos os campeões da Sul-Americana. Não tem ambapê, não tem algo que não tem ambapê. Eu ia trazer uma camisa do Macaé que eu tinha, mas eu não achei. Aí eu pensei assim, pô, mas tem que ser um presente que seja zoado e que seja maneiro na minha proporção. Mas por que zoado? Porque assim, você torce pra PSG, né? Você não acompanha o Futebol Teste Paranaense. Não, mas é um time que aí tá com escudo novo, né? Com essa luz. Com essa luz. Exatamente. Então você não vai ver a assinatura do Alan de presente. Você vai ver um... Boa, mas tem um Nicão aqui. Nicão. Cara, o meu amigo secreto é um pouco até difícil de dar uma pista assim, porque vocês vão matar na hora, sabe? É o Ruth, você deu três olhadas aí. Tem que criar um suspense mesmo que seja difícil, mas é uma pessoa muito legal, cara, que tá sempre aqui. Troca muita ideia no estúdio. Só que, cara, se eu fosse dar uma dica aí, vocês vão matar na hora. Então revela já. Pode revelar? Vou tentar dar dica. Não, dá uma dica, dá uma dica. No estúdio, às vezes, ela perde o braço. Às vezes dá uma explosão assim, ela... Mutuca! Mutuca! Mutuzinho! 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 Cê zoou? Abraça, Mutuca! Abraça! Agora eu não sabia nem abraçar. Não perdeu, às vezes, a cabeça, que você, às vezes, dá um... Mais queitada. É o pistola, né? Tem um presente aqui, um... Chá verde? Panetone? Rivotril? Vale de escola. Eu queria trazer, eu achei que ia dar uma ruim. É o brinquedo anti-estresse. O que é isso, mano? É o brinquedo anti-estresse. Boa! Calma-se! Mano, isso é bom, hein? Pra não ser só zoeira, eu sei que também você é um corinthiano fanático. Ó! Então eu trouxe um presente especial aqui pra vocês. Agora veio o original, hein? Aí, ó. Olha só! A gente tem um chaveirinho aí, do cavalinho do Corinthians. Porra, eu sempre quis ter um cavalinho do Corinthians, mano. Esse é o copo do último jogo. Esse é o copo do último jogo, velho. Aí cê mentiu. Eu sempre sonhei com isso. Olha! Esse é o copo do último jogo que teve aí na arena. Ah, esse copo ele pegou no chão, então, da arena. E aí, é pra você usar quando você for na arena, mano. Ah, mas... Pra representar aí o seu time, ó. Eu sempre quis ter isso aqui, ó. É isso. Pô, obrigado. Palmas! O meu amigo secreto é uma pessoa que a gente tem muitas particularidades, assim. Caraca, velho. Nós temos semelhanças e diferenças. Caramba, que dica boa. Eu tentei trazer nesse presente uma zoeira, mas também uma utilidade. Pois nós trabalhamos muito próximos um do outro, o que ocasiona muitos atritos. Ótimo. Mas também a gente se entende, porque uma engrenagem depende da outra pra que a produção funcione. Nossa! Ele é o poeta produtor. Essa pessoa é o nosso Capo de Tuticapi. O nosso Master in Commands. Ele é o nosso Generalíssimo Ruggiero Antonucci. O que é que é que é isso? A desliga, pô. Que doer, hein? Bom, isso... é pra você pregar na sua geladeira. Nossa, tretas pra resolver? Exato. Que isso. Aí, caso você esqueça de alguma coisa, agora você sempre tem um lembrete na cozinha da sua casa. Magal dá uma camiseta do Campeão da Sul autografada. O Mutuca faz questão de falar, Rude, o seu trabalho está sendo mal feito. É isso, velho. Você precisa se organizar. Obrigado, Mutuquinha. Tamo junto, mano. Agora fala Mutuquinha, mas por trás quer matar. Mano, meu amigo secreto é um cara engraçado. Ele é um cara que, aparentemente, no dia a dia, é um cara um pouquinho mais... Não gosta de tomar muita atenção, ele é mais discreto. Mas é um cara muito engraçado. E o meu presente que eu comprei para ele é porque eu acho que em 2022 vai ser o ano do Camisa 21. E esse cara vai brilhar muito aqui no nosso canal. Vira da Silva. Deu uma cebrando, hein, Vira? Para você ser um cara mais discreto nos bastidores e por eu acreditar que você vai brilhar aqui no Camisa 21 ano que vem, você vai brilhar muito com esse presente aqui. Espero que você goste, cara. Muito obrigado, seu Rude. Tamo junto, mano. Tamo junto, cara. Glitter. Vou vir primeiro para mim. Nossa! Brilha da turma, esquece, velho. É isso, velho. Espero que você use... Mas eu gostei mesmo, velho. Mano, ficou da hora. Ficou da hora. Vai brilhar. Não, mano. Diferente, velho. Dá licença, mano. Igual eu. Diferente. É o seguinte. Estou aqui com o meu presentinho, que tem um... A embalagem não é a melhor. A embalagem não é a melhor, foi a que tinha em casa. Mas vamos falar sobre a pessoa. Cara, é uma pessoa muito inteligente. Muito inteligente. Você não está nos impedimos, não, tá? Você não está nos impedimos, não, tá? É uma das pessoas, cara, que mais bateu assim aqui no camisa, quando eu entrei no camisa, né? Mais bateu? Bateu o quê? Bateu o santo, tá ligado? Ah, não é jogo do pão, não. Porque essa pessoa é uma das grandes incentivadoras da minha carreira nos bastidores. Conversa muito comigo, me incentiva muito. Que o meu amigo secreto é o Valdir. Um dos caras, mano, que vive falando pra mim, não, porra, eu estou muito feliz que você fez isso, que você fez aquilo. Mas é de verdade, no coração. Obrigado, é um cara. De verdade. Espero que você goste, Valdir. Vou gostar. Eu acho que ele vai gostar. É coisa séria também. É coisa séria. Quando eu tirei o Valdir, eu não consegui fazer zoeira. Que isso, hein? Meu amigo secreto é um dos caras bacanas. Todo mundo aqui é bacana, mas eu gosto muito dele. É um pouquinho atrasado. Mas eu... É o Sala. É o Sala. É o Sala. Ele beija bem. Mas eu adoro ele. Ele beija bem. Ele é do bem. Já tomou cerveja comigo. Sem mais delongas, é o Sala. E eu peguei um perfume bom para ele usar o do Santos aqui. Aê! 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 Olha o cara, velho! Que ventolina! É nóis! É nóis! É isso! Tá cheiroso! Antes eu quero que o... Toda... Toda desenvoltura do Magal... Segura no bumbum. É nóis! É nóis! É nóis! É nóis! É nóis! Então assim, faz muito tempo que eu não participo de Amigo Secreto. Tô até emocionado. E... Meu amigo secreto é o Victor. Que é uma pessoa que mano... A gente é diferente, né? Eu falei... A gente é bem diferente. Muito! Mas... Mas... Não! Mas é... Mas é... Mas é... Aí é um ponto. Porque assim, a gente é ensinado que mano... Nosso amigo é quem pensa igual, né? E quem pensa diferente é nosso inimigo, velho. Eu não acho isso. Eu acho que mano... É essa lição de Natal pra vocês. É essa lição, mano. Isso aqui é a lição, né? É a lição. Mas... Pesquisando sobre a sua vida, velho... Eu vi que a gente tem muita coisa igual, velho. Pesquisou? Pesquisei. Brasilidades. Gosto de música brasileira. Porra! Gosto tanto de você... Criãozinho. Tá rolando... Tá rolando o climinho. Eu acho que o Salamás começou a flertar, velho. Eu acho que o Salamás começou a flertar, velho. Ô, não é Tinder não, Salamás. Não, porra. A gente... Não é que deu match que você tem que levar pra... Peguei duas que eu curto pra caralho. Uma A pra Cadabra. Cerveja? Ocus Pocos. Ocus. Patrocina nós. Ocus Pocos. E essa aqui, seu Zé também, que eu comprei por acaso um dia. Achei muito boa, velho. Uma Ipa. Ele comprou duas. A gente tomou uma e não gostou. Ele guardou uma grana. Gastei mó grana, velho. Caralho. Comprou errado. Porra, eu, Salamás. Você sabe que é o Salamás. Salamás. É um novo personagem. É um novo personagem aí. É um tiromás. Que não é um talento aqui na frente das câmeras. Mas fora, é uma figura bem peculiar. Talento mesmo. Chega atrasado todo dia. Peculiar. E... Isso aqui é um presente meio sacanagem. É uma homenagem a um programa. Esse mesmo Armitex que ficou diferente, assim. Ficou meio zoado. Muitos dizem que por culpa sua. E eu vejo sempre o Magal te dando umas broncas. Você é meio desfocado. Você é meio que tá em outro mundo. Então, dá um livro que pode te ajudar a mudar. Eu tenho dislexia, velho. O livro chamado Foco. Pô, o meu tá zoando. Mas acho que pode ser um livro bem legal. Não usou. Só eu e o Vitor. Vai ser legal. Vai ser um livro ponta firme. Então, não é tão sacanagem. Onde você comprou pra trocar? Eu comprei nada. Olha, é o seguinte. Eu tô um pouco constrangido depois de ser amigo secreto. Amigo secreto, normalmente gera constrangimento. Gera, hein? Tem gente que recebe presente bom. Tem gente que recebe presente ruim. A pessoa não consegue disfarçar quando ela fica decepcionada. Por exemplo, a gente já começou com a cara do Marcelo de achar que eu tava falando sério com ele. Quando eu dei um crucifixo pra ele. E ele ficou meio enxoto. Um livro. Ele ficou enxoto. Mostra a cara do Marcelo aqui. Vocês deram uns p**** presentes. Eu fiquei meio cara de tacho agora. Não, então. Mas é que p**** foi sem querer assim. Tipo, pô, eu tirei o Valdir e o Valdir e eu. A gente tem uma relação muito forte. Tem um fechamento. A ideia era dar um presente pra zoar o amiguinho. Exatamente. É. Se quisesse dar outro, legal, beleza. Mas a ideia principal era essa. Todo dia é um Natal diferente aqui. Ho, ho, ho. É isso. Feliz Natal. Eu queria pedir desculpa a minha família que é judaica mesmo. Eu não tô comemorando o Natal. Desculpa, tá? É só um personagem. Mais uma vez, Rapa e Hanukkah pra vocês aí. Beijo. Tchau. Feliz Natal.